O que é o palco de palco? O que é o palco de palco? É como você ter uma vitrine na rua, as pessoas param para ver. Então você está inserido dentro desse contexto aí. Hoje em dia, para mim, para o que eu faço é fundamental. Eu sou um artista independente. O sistema das rádios, da mídia e da imprensa, tudo isso tem que ser burlado para poder aparecer. E é muito difícil você realmente conseguir burlar isso aí para mostrar um trabalho autoral, um trabalho autêntico, um trabalho independente, onde não haja grandes investidores fazendo um jabá para que aquilo apareça. O que me deixa muito intrigado com o futuro de tudo isso é que hoje em dia a música por si só não fala. sempre a música e mais alguma ideia mirabolante. Tipo, a banda lança o disco e o disco vai ser comprado, vai ser baixado pelo valor que a pessoa quiser pagar. Aí o outro cara tem que ter um disco foda e um vídeo engraçado, sabe? Que foi o que distribui o disco, é um viral. E tudo funciona desse jeito. Isso aí eu acho delicado, acho que é um ponto negativo. A música por si só, eu sinto que às vezes ela não tem falado tanto para as pessoas que têm se aproximado disso. Acho que só o fato da gente abrir o diálogo e poder conversar sobre esse tema abertamente num lugar como esse já faz com que o rap circule num campo que ele não circula. E a Campus Party também vá para um lugar onde o termo não é tão comum, sabe? Tipo, rap, tecnologia, as pessoas tendem a achar que são coisas totalmente desconexas, mas não, cara. São coisas extremamente próximas, sabe? Tipo, a periferia está envolvidona com o celular aí, todo mundo de 3G aí, mesmo nos pré-pagos, voando baixo, sacou? Senhores campuseiros, tem duas coisas que eu preciso falar para vocês. Uma é que tem um computador customizado ali do poderoso chefão que é foda. E a outra é que, meu, o simulador do avião também é insano, cara, está de parabéns. E aí 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 E aí